Em uma mastectomia, Amanda Nilsson recebeu a notícia de que estava ali no câncer. Mas para a doutora Dilma Antônio, Amanda de forma pública estava fora de perigo. Na verdade, ela acreditava que o médico havia deixado passar várias turistas importantes que poderiam ligar no câncer. Revisando o seu trabalho, vi que a mamatona havia ficado muito lencisa, arrocheada e descolorida, e que a velha havia ficado como uma casta de laranja. Essas são indicações de um problema muito sério. Quanto mais a doutora Kroler examinava o histórico, mais se conhecia de que Amanda tenha sido vítima de um diagnóstico. A pele tinha o chamado envolvimento linfático da dérmica, que é um termo sofisticado para dizer que havia a presença de câncer nos pequenos canais linfáticos da pele da dérmica. Isso possibilita o diagnóstico de carcinoma inflamatório da mama. O carcinoma inflamatório da mama, ou CIN, é um tipo muito raro e muito letal de câncer de mama. Em pacientes com manifestações mais comuns, as células cancerosas se juntam em colores. Mas nos pacientes de CIN, as células crescem em camadas retro da velha, bloqueando os vasos linfáticos e dando ao seio a aparência característica de inflamação. Com esse padrão de crescimento, a doença se espalha mais rapidamente do que outras formas de câncer de mama. Quando eu descobri o diagnóstico, fiquei abalmada. Pensei, carcinoma inflamatório da mama, do que ela está falando? Não andava no controle, ninguém havia identificado o carcinoma inflamatório da mama no culpado dela. Mas o diagnóstico era quase. É importante fazer esse diagnóstico, porque essa é provavelmente uma das formas mais agressivas de câncer de mama. Ela tem a tendência de se espalhar de forma ligeiramente diferente, pois as vezes se espalha...